Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E a série de Saruto, ela só vai continuar, galera Esse vídeo aqui chega a 15 mil gostei, entendeu? Vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal E se vocês querem mais a sarada Nos vídeos de Boruto e de Saruto, galera Vocês tem que deixar muito like Ela só vai aparecer se arrebentar o botão de gostei E vocês se inscreverem no canal E ativarem o sininho, beleza? Então, meu, se inscreve no canal Ativa o sininho e deixa o seu like Porque é muito importante mesmo Pra série continuar também, beleza, galera? Então é isso aí Fiquem com o vídeo agora Valeu, falou e tchau Ai, ainda bem que a gente dormiu aqui hoje Ai, se a gente tivesse dormido no meio do nada hoje Baixa o Caco Vai, ativa Ai, meu Deus O que eles estão fazendo já? Baixa o Caco Ativa isso, vai Ai, meu Deus O que eles estão fazendo? Essa hora da manhã Eu acabei de acordar Isso, muito bem Muito bem Falando na minha cabeça Bom dia, irmãos Bom dia, irmãos Ah, bom dia, né? Bom dia Então você acha que é um bom dia hoje Ah, porque não seria um bom dia? Ah, não, não sei, né? Talvez é porque Olha em volta o que aconteceu, né? Ah, eu tinha esquecido disso, Guilte A gente ferrou com tudo do nosso pai Ah, essa besta só sabe fazer esse tipo de coisa Eu vou arrumar aqui pra frente também Ai, meu Deus do céu Ai, o Caco Fica quieto um pouco Mas ela tá ajudando Olha aqui, ó Olha o que o Chukaku tá fazendo Tá tampando pelo menos as coisas, ó Ah, mas ele nem ajudou na luta ontem Se ele tivesse ajudado a gente teria perdido Beleza Então aí tu acha que o Chukaku tem a culpa disso Você não disse que ele é mais fraco, não sei o que lá E tu queria ajudar dele Então agora Ele é o mais fraco Ah, beleza, senhora Kurama Olha o que ele tá fazendo Tá vendo como ele tá ajudando? Mas tá ficando muito feio com areia, Chukaku Vai melhor do que queimar tudo, né? Sua besta Eu vou matar o Chukaku Não, não vem não Não vai matar nada Não vai matar nada E a senhora Ah, então tu quer ajudar Então, vem cá ajudar Então, vem Vem Ah, o que você não acha mais importante Impedir o que eu fiz Do que consertar isso antes? O que? O que que tu quer fazer, então? O que que você quer fazer? Ah, você sabe que O plano daquele reverso lá É despertar a Jubi, né? Você sabe o que é a Jubi, né? Sim, sim Então Você sabe que pra despertar a Jubi Ele precisa do meu Chakra Do seu Chakra Do Chakra Vai dar aquela bestinha de uma cauda ali Cala a boca Ai, meu Deus E de todos os nossos irmãos, Gilk Então, é o seguinte A gente precisa Meio que salvar os nossos irmãos Porque sem o Chakra deles Ele não consegue reviver a Jubi, entendeu? Verdade Então, se ele não tiver o nosso Chakra Ele não vai conseguir ser o Jinchuri Que ele tanto quer da Jubi E ficar o ser mais poderoso, entendeu? Tá, então como é que você quer fazer isso, então? Me explica Bom, eu tenho duas alternativas, Gilk Ahn Um, a gente salvar todos os nossos irmãos e... E ele não pegar o Chakra, sabe? Mas eu acho que ele conseguiria Eu acho que seria um pouquinho mais fácil pra ele até Se a gente reunisse todos, né? Aham E dois, tentar derrotar a Jubi e ele E meio que apagar ele da existência, sabe? Tipo, com uma linha do tempo que ele nunca existiu, sabe? Voltar, tudo a merda O que? Destruiu o Saruto? Não, o Saruto O Saruto reverso O Saruto do mal O Saruto bom lá Ele tá lá tranquilo Ele nem deve saber se ele é esse Saruto aqui nessa linha do tempo Tá, então a gente tem que fazer isso mesmo, então Tá, mas então me diga os passos que a gente tem que fazer, então, vai Bom, já que ele quer salvar... Fazer a Jubi Cê sabe onde tem uma estátua da Jubi hoje em dia, né? Sei Então, que se a gente ir lá e destruir ela Vai que, tipo assim Já que o plano dele é esse Ele vive pra isso Destruindo a estátua Ele já não vive, sabe? Será que aconteceria isso? Eu não sei Nunca perguntei pro meu pai sobre isso É, a gente pode tentar, né? Vamos tentar, vamos tentar E só isso? Tu quer ir lá tentar fazer isso? Sim, mas e se a gente encontrar ele lá, Gilk? A gente tem que reunir chakras de nós todos, não tem? Sim, mas e se ele conseguir pegar dois chakras já? Hum, sabe o que a gente tem que fazer? O quê? Pra ele não conseguir roubar os outros A gente tem que pegar os nossos irmãos e salvar os nossos irmãos também, entendeu? É, então Então essa vai ser as suas duas missões Enquanto aquela besta de uma cauda Ela reconstrói tudo aqui Cala a boca, Kurama! Cala a boca! Reconstrói tudo Que é a melhor coisa que você faz por enquanto Toma, Kurama! Toma! Ah não, Shukaku Você não fez isso Você não fez isso Ah! Para de destruir tudo! Tá destruindo tudo Ai, meu Deus do céu Tá! Então você fica aqui Reconstrói o nosso templo O Shukaku E a gente vai salvar os nossos irmãos E tentar impedir essa jube, tá bom? Tá bom, sua boca Tenta não morrer sozinho aí, tá? Relaxa, eu sou muito forte Você só tem uma cauda, sua retardada Ah! 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 Lá vem Esse cara tá me irritando, Gilk Mas você fica provocando ele também? Você quer o quê? Também? Você tem uma cauda? Você quer o quê? Ah! Beleza Agora você vai provocar ele só porque ele tem só uma cauda É, ele é o mais fraco de todos E daí? E daí? Tá? Então Eu vou te dar um pouquinho do meu chakra, tá? Pra te ajudar Você não vai comigo? Ah, eu vou Eu vou Tudo bem Tá, eu vou Mas Shukaku Cuida bem daqui, entendeu? Qualquer coisa, tu sinaliza Vamos Vamos Então Achei que você não viria comigo, Gilk Ah, eu vou com você Mas Gilk, você percebeu que tipo assim Ele conseguiu meio que Não derrotar, mas ele é muito forte, né? Uhum Ele é muito forte Então se a gente encontrar ele A gente vai ter que lutar eu e você contra ele, tá bom? É verdade, é verdade Ele tem que lutar nós dois Tá, então vamos pra lá que a gente tá correndo meio que perigo logo, vai Vamos logo Porque eu tenho que apagar essa cagada que eu fiz, né? É, verdade, vamos lá Vamos Tá, Gilk, chegamos É aqui que tem a estátua da Jubi Então Bem provavelmente ele tá aqui perto Será que ele tá aqui? Vamos ver Se prepara, se prepara Que ele pode estar muito aqui, Gilk Cuidado Tô sentindo alguma presença aqui Eu também tô É um chakra meio maligno, não é? É Ah, meu Olha a estátua da Jubi Meu Deus do céu Ah Então vocês vieram até mim É ele É ele, Gilk É ele, Gilk Nem vou precisar ir atrás de vocês Pra pegar a chacra de vocês E o Sarutu do futuro Vai ser eu Ele não vai existir A gente não pode deixar isso Aquele Sarutu tem que existir Esse daqui não pode existir naquela linha do tempo Vamos destruir ele Vamos então, Gilk Você não vai conseguir me derrotar Eu já falei isso Ah, não é Boa, Gilk Ai, meu Deus do céu Meu Deus Boa, boa, boa Vou tentar atingir no ar Vou tentar atingir no ar Boa, boa, Gilk Boa, Gilk Eu jogo pra cima e você atinge Vai, vai, vai Vai, joga, joga, joga Vai, vai, vai Boa, Gilk Boa, 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 boa Muito bem Atingir De novo, de novo Os dois golpes Vamos juntos aos nossos golpes Vai, vai, vai Vai, vai, vai Joga, joga Joga no ar Joga no ar Vai, Gilk Boa Boa, a gente tá conseguindo Ai, queos malditos Eu vou usar o meu poder máximo em vocês Ai, ai Ai Gilk, cuidado Gilk, cuidado Meu Deus Como ele tá com essa força Eu não sei, Gilk Mas os olhos dele Ai, igual do madra Meu Deus do céu Sai daqui Vocês não vão me vencer Suas bestas de carro Ai, meu Deus O chakra tá sendo esgotado Por que? Tá sendo sugado É, essa estátua Tá sugando a gente Ele tá sugando nosso chakra Gilk E agora? Não sei Agora vocês vão ver Vocês vão entrar em um genjútil infinito Vem, vem Ai, vem Ai, vem Ai, ai, ai Mexa em paz Eu não consigo mexer direito Ai, sai Cuidado, Gilk Cuidado, Gilk Ele vai te bater Ai Ele vai te prender Agora vocês vão entrar em um genjútil Agora vocês estão presos junto comigo Mas agora vocês vão desmaiar O que aconteceu, Gilk? Não sei Eu tô sem chakra Parece que estou esgotado Ai, meu Deus Então vocês acordaram Finalmente Olha o que eu consegui de vocês Não, não Impossível Kurama Levanta O que que ele pegou, Gilk? Olha lá Meu Deus O meu chakra O meu chakra O meu chakra Ai, sai disso aqui Ai Meu Deus E agora? Ai, meu chakra Eu não consigo Ai, tá muito sem nada Ai, era a última coisa que eu conseguia fazer Eu não consigo mais Ai, mas tem um buraco ali A gente vai conseguir Ai, eu não consigo nem pular Ai Agora vocês fizeram Eu nem precisei ir atrás de vocês Vocês vieram até mim Já tenho dois de nove pro minha jubi E aquele charuto que vocês conheceram no futuro Ele vai se tornar eu E eu vou me tornar o dono desse novo mundo Não, não, não Não pode ser, não pode ser Gilk, o que que eu fui criar, Gilk? O que que eu criei? Não sei Ai Eu consigo fazer um rasinho Ainda eu consigo quebrar isso Tenho certeza Ai, não dá nada Atravessa? Atravessa Vocês não vão conseguir sair daí Agora vocês tem pouquíssimo tempo Eu tenho o último Eu tenho só o último Vai, Gilk, tenta Eu vou fazer Ah, não Ah, droga Ai, foi lá em cima Ai, eu não consigo pular Ai, meu Deus do céu E agora, Gilk, o que a gente vai fazer? Eu tenho que descalar Ai, meu Deus Agora, sabe onde que eu vou? Vou lá no esconderijo de vocês Pegar os ma... Aqueles três chakras que tem lá Não, não E a minha juba estará quase completa Muito obrigado a vocês A gente tem que dar um jeito de sair daqui, Gilk De qualquer jeito Qualquer jeito mesmo Não sei Como a gente vai fazer isso? Como? Ai, meu Deus do céu E aí